Meu sertão nordestino, eu só tenho que parabenizá-los e pedir a Deus que cada vez mais dê sabedoria a vocês, pois, na verdade, divulgar a cultura da nossa terra, do nosso povo, é de suma importância. E como já tenho eu em outras oportunidades falado ou simplesmente narrado, nós somos um celeiro de pedras brutas, porém lapidadas da grandes rubis, dos quais só quem conhece pode, assim, ter a certeza do que eu estou falando. Um abraço, Pim. Parabéns pelo grande homem e que Deus te dê cada vez mais sabedoria.